Bom, antigamente o povo falava do Dengue, ninguém sabia quem era, pessoal que era o mosquito, voava pra lá, mosquito pra caralho, antigamente, hoje em dia não, tá conhecido pra caralho, tá tocando a rádio, transcontinental, Tupi FM, tá tocando toda a rádio, aí, no Camicas, tá cantando também, Dengue tá conhecido pra caralho também, hoje em dia não, tá produzindo mais do que os Dengue dos americanos lá, antigamente o povo falava que o Dengue americano tocava pra caralho, Dengue de Guetta, não, hoje em dia o Dengue tá aqui na favela, aqui fazendo toque, todo mundo trabalha maravilhoso, hoje em dia tá conhecido pra caralho, tá conhecido mais do que o próprio mosquito, é isso aí.